Olá! Tudo bem? Você me ligou de emergência? Ah, tô indo dente. Sim, eu falei que eu ia dar uma olhada nas suas caras, certo? É, e já vamos aproveitar e colocar o seu aparelho que já está pronto. Eu já ia te ligar mesmo. Bom, você não se importa, né? Eu vou comer um chiclete porque hoje o dia foi bem cansativo. Você é meu último paciente. Eu tô com fome. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou tirar a sua cara. Não, não vai doer porque é bem superficial. Nós já fizemos isso aquela vez, você lembra? Não doeu? Certo? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada como eles estão. Pode abrir. Abre a boca. Isso. Certo? Deixa eu ver aqui o de cima. São esses aqui, o de baixo, né? É. É. Esse. Esse. Eu vou tirar agora, tá bom? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Nossa. Olha. 3 2 2 4 eu vou te ouvir eu vou te ouvir eu vou te ouvir vamos tirar desse lado agora deixa eu dar uma olhada aqui pronto agora eu vou retirar, tá bom? com essa pinça, vamos lá voy deja ou va desse lado chica chica chica, chica 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 no chico Isso é bem superficial Não dói nada Mais um pouquinho aqui, ó Desse lado, mais um pouquinho Deixa eu dar uma olhada no de cima Tem um pouquinho aqui também Deixa eu ver aqui Bom, agora vai doer um pouquinho mais Mas é só um pouquinho, tá bom? Porque eu vou encostar bem aqui Deixa eu ver um pouquinho Aqui em cima não tem Vamos ver desse lado aqui Deixa eu ver aqui Não, aqui em cima não tem Vou tirar só um pouquinho agora Prontinho, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver Deixa eu pegar o botão Deixa eu passar um pouquinho aqui Só pra tirar, limpar, né? O dente Deixa eu usar aqui Vamos lá De este lado Passar um pouquinho aqui em cima Prontinho Bom, agora pra finalizar Nós vamos colocar o seu aparelho Certo? Ele é bem tranquilinho Você já tá com os veinhos, né? Bom, aqui está ele Já está esterilizado aqui É... Vai ser só na parte de baixo Certo? Vamos ver Abre a boca Aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O tamanho certinho Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Ficou certinho Bom, agora você precisa voltar pra manutenção Deixa eu tirar É... Precisa voltar pra manutenção Semana que vem Porque como você tá colocando hoje Eu já quero dar uma olhada semana que vem Pode ser Tudo bem Pode ir tranquilo E se doer alguma coisa Você toma aquele medicamento que eu te passei Operador Isso E se estiver muito insuportável Você volta aqui Tá bom? Então Abre a boca Deixa eu ver de novo Tá certinho o aparelho Então Cuide bem dos seus dentes Tá bom? Escove direitinho E até a próxima Beijos 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 Beijos